Fala galera, beleza? Tô de volta dessa vez, simplesmente pra dar um pequeno aviso de porquê que não tá tendo nenhum vídeo no canal. Bom galera, vamo lá, pra começar é o seguinte, eu tô cheio de problema pra resolver. Parece até gente grande falando, né? Tô cheio de problema pra resolver. Sim, é por causa de tempo também, mas a questão é o seguinte, minha cabeça tá a mil, bicho, eu tô tendo semana de prova na escola, aí eu dei problema lá, dei não, tive problema com basquete, que pra quem não sabe eu jogo basquete, aí tô cheio de problema lá com o time, não cheio, mas tô com uns problemas lá com o time de basquete e tudo mais. Enfim, resumindo, e eu ainda tô vendo as coisas de network aí no YouTube, etc. Resumindo, eu tô com semana de prova, coisa pra resolver fora da escola, tô vendo uns projetos aí pro canal também, combinando um monte de coisa com o pessoal, um monte de coisa não, algumas coisas com o pessoal aí, e também tô vendo as coisas de network aí com o YouTube, enfim, resumindo a história, eu não tô podendo postar vídeo, e não teve live por quê? Porque eu sou um babaca e não tava com cabeça pra fazer live. Na verdade, nem foi por isso, pelo menos eu ia fazer uma live no sábado e não fiz por causa disso, mas na sexta não vai poder ter mais live na sexta-feira, porque eu vou ter treino e agora sim eu realmente não vou poder fazer live sexta-feira, porque eu tenho treino sexta-feira e não vai ter live mais sexta-feira. Provavelmente eu vou passar isso pra sábado, domingo, segunda, qualquer outro dia aí, eu vou ver qual dia fica melhor. Resumindo tudo, vai voltar a ter vídeo no canal, não com tanta frequência, pelo menos não até o final dessa semana, eu acho que semana que vem o canal já volta completamente ao normal, mas eu acho que hoje ainda, ou no máximo amanhã, já tem vídeo novo, com o Thiago também, vai ter um vídeozinho com o Thiago aí, provavelmente hoje à noite. Bom galera, então é isso aí, espero que vocês compreendam, é, isso é um avisozinho rápido, só pra vocês ficarem informados que eu não morri e que eu tô bem ainda. Resumindo, ah, questão de comentário também, cara, comentário tá tenso pra responder tudo. Alguns eu ainda vou, eu vou responder, todo mundo que me deu parabéns pelos dois mil inscritos, obrigado, cara, obrigado mesmo de coração, gosto de todo mundo que tá me dando parabéns, que tá me apoiando aí com o canal. Dois mil inscritos, porra, foi foda pra cacete, valeu mesmo. Então, resumindo tudo, o canal vai voltar ao normal, chegou os dois mil inscritos e eu não fiz nada, não garanto o que eu vou fazer, porque eu tô sem ideia nenhuma. É, então, foi mal aí pelas poucas postagens, o canal não deve demorar a voltar, no máximo, no máximo, eu acho que até sexta, quinta ou sexta-feira já deve voltar ao normal. É, ou até mesmo essa semana, porque eu já tô querendo voltar, eu tô assistindo falta de gravar vídeo, eu tô quase duas, uma semana e meia, duas semanas sem gravar vídeo. Então é isso aí, galera, valeu, falou, espero que vocês entendam, valeu aí pelos dois mil inscritos, valeu por todo mundo que me apoiou, que me deu parabéns. De novo, foi mal aí pelas poucas postagens, mas vai voltar ao normal, prometo pra vocês. Então é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo, falou!